É o Mike's novamente, DJ VL Deus é pro nós Tô pensando em me mudar daqui, me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fatura, onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar Eu sonhei que a favela tava linda, que sonho difícil de realizar Tá difícil né, mas eu vou com fé, sei que isso um dia vai passar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Hoje meu som estrada em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Hoje meu som estrada em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar É o Max novamente DJ BL Eu tô pensando em me mudar daqui Me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fatura, onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar Eu sonhei que a favela tava linda Que sonho difícil de realizar Tá difícil, né? Mas eu vou com fé Sei que isso um dia vai passar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Hoje meu som estraga em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Hoje meu som estraga em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra me testemunhar É o Max novamente, DJBL Deus é por nós